Dentro da programação da Semana do Meio Ambiente de Varginha, aconteceu na tarde desta quarta-feira, na cidade universitária do UNES, a palestra sobre técnicas de poda e plantio de árvores. O instrutor foi Pedro Mendes Castro, da Gerência de Gestão Ambiental da CEMIG. Estiveram presentes representantes da Prefeitura, da CEMIG, da EMATER, da Polícia Civil e Militar.